Tite chuta o balde e detona a CBF. Gerente de futebol do Flamengo diz que clube é o mais prejudicado e cobra isonomia. Autor do gol da vitória, zagueiro Davi Luiz se emociona e destaca a força mental da equipe. E mais, revira a volta. Seis clubes procuram Flamengo interessados em Hugo Souza. Que pode permanecer essas e outras a partir de agora no seu canal, Raflamelo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante. A sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte. Porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Quase fiquei rouco ontem. Emocionado até agora com a vitória gigante do Mengão. Uma vitória da superação, da adversidade. O Flamengo conseguiu vencer o Bahia no último lance e cabeçada do Davi Luiz para explodir o Maracanã de felicidade. Ontem a nação rubro negra acabou o jogo e eles ficaram cantando, cantando, cantando 10, 20, 30 minutos. Eles não queriam ir embora do Maracanã. Ontem foi uma cena assim que eu não vejo há muito tempo. A torcida retribuindo o carinho, a sinergia. Foi realmente um espetáculo. E foi uma vitória de Flamengo. Uma vitória de time campeão. A cara do Flamengo ontem. Aquela vitória na raça, no amor, na paixão. É isso que a torcida canta sempre. Para jogar no mesmo tem que ter disposição. E os caras tiveram disposição. O Flamengo agora é outro. O que chamou muita atenção nos últimos jogos do Flamengo foi o retorno daquele time com poder de reação. Acabou a passividade do Flamengo. Aquele time que aceitava a derrota. Aquele time que era sonolento dentro de campo. Aquele time que era inofensivo. Acabou. O Flamengo realmente mudou da água para o vinho. E voltou a ser aquele Flamengo que a gente conhece. Aquele Flamengo que a gente quer ver. Aquele Flamengo que a gente está aí acostumado. Voltamos a assistir uma equipe que impõe respeito. Que o adversário não fica confortável. Nem os 40 minutos do segundo tempo. Porque tem time aí que está tomando gol no final. É, e está tomando gol para o Flamengo. Já é o segundo gol para o Flamengo nos acréscimos. Quanto ao Atlético Paranaense. Tiramos dois pontos deles lá em Curitiba. Conquistamos três pontos em cima do Bahia assim. Ontem, no finalzinho. Mesmo sem muito domínio, ontem o domínio ficou por parte do Bahia. Que é uma grande equipe. Bem treinada. O Bahia teve bastante posse de bola. Chegou a colocar o Flamengo na roda. Mas futebol é gol, gente. Futebol não é firulinha, não. Futebol é bola na rede. É objetividade, é raça, é entrega. É isso. Você pode até querer que o Flamengo jogue bem, dê espetáculo. Mas três pontos, no final das contas, é mais importante do que uma grande atuação. Porque de três em três pontos, a gente vai chegar no nosso objetivo. São 38 finais. Ontem foi o décimo jogo, ou seja, a décima final. O domínio contra o Fluminense é a décima primeira decisão. E assim a gente vai contando. Depois de um empate heroico contra o Atlético Paranaense. Ontem uma vitória histórica diante de um adversário que jogou muita bola, que foi o Bahia. Então esse é o espírito. Sabemos que não veremos goleada todo jogo. A gente até pede um pouquinho de paciência para o torcedor quando for criticar uma atuação ou outra. Quando for criticar um jogador ou outro. Porque ontem o Flamengo tinha uma penca de desfalques. Perdeu o Cebolinha novamente com a bola rolando. Teve que mudar um pouquinho a estrutura. Jogadores que retornaram de lesão e retornaram antes do tempo. Foi falado isso na coletiva. O Ayrton Lucas voltou antes da hora. O Alan voltou antes da hora. Aliás, a entrada do Alan ontem mudou o jogo. Jogou muita bola o volante Alan. Bom, é bom a gente trilhar esse caminho de vitórias. Um caminho sem volta. O Flamengo com muita raça nos jogos. O Flamengo disputando a bola como se fosse o último prato de comida. Deixando a alma em campo. Colocando o coração na ponta da chuteira. Ontem o gol do Davi Luiz no finalzinho. A torcida veio abaixo. Maracanã. Foi uma coisa linda. Uma sinergia entre a torcida e os jogadores. A comemoração do goleiro argentino Agostinho Rossi no meio do campo. Pulando, comemorando, correndo sozinho igual um louco. A corrida do Davi Luiz. A emoção da comemoração que ele explicou depois na Zona Mista. Que isso foi tudo do coração. Quer dizer, o Flamengo, gente, está diferente. Está acontecendo alguma coisa diferente que não tinha antes nesse time. Então, parece que o Flamengo está mais cascudo. Se tornando um time muito competitivo. E que vai fazer valer a vitória. Vai dificultar aí. Não vai se deixar levar pelo resultado negativo. Vai vencer as adversidades. Está aí com uma penca de desfalques. Então, quer dizer, bom, para a gente trazer aqui pílulas da coletiva do Tite. Olha, rapaz, o Tite onde estava invocado, hein? Chutou o balde, detonou. Foi com tudo para cima da CBF. Antes, uma charadinha. Você gosta de charadinha? Só para animar o clima. Dar aquela zoada. O que é o que é? Começa com flá e termina com flú. Tempo para você pensar. O que é o que é? Começa com flá e termina com flú. Essa é fácil, hein, gente? É a tabela do campeonato brasileiro. O Mengão é líder. A tabela começa com flá. E o lanterninha. Quem é que está segurando a lanterna? É o flú. É. Flá, flú. O Flamengo da liderança. O Fluminense lanterna. Que confronto, meus amigos, no próximo domingo, 4 da tarde. Se o Flamengo vencer o Fluminense, acaba de enterrar e pode causar a demissão de Fernando Diniz. É, o Diniz. Há quem diga que o Diniz não cai mesmo perdendo para o Fluminense. Mas que vai dar uma balançada. Ah, vai. Bom, em entrevista coletiva, o técnico Tite valorizou o resultado em meio à adversidade e mandou um recado para Júlio Avelar. Sabe quem é Júlio Avelar? Ele é o diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. Indagado sobre o confronto com o Fluminense, o técnico enalteceu o adversário, que é o atual campeão da Libertadores. E reclamou do tempo de descanso diferente para os clubes. O Tricolor jogou na quarta, ou seja, terá um dia a mais de preparação para a partida. O clássico está marcado para o domingo, 4 da tarde. O Flamengo tem um dia a menos de preparação. E aí o Tite disse, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Podemos colocar dessa forma também. Depende do recorte. Mas é um grande clássico, disse Tite antes de completar. Eu vou falar direto para ele, para o Júlio Avelar, que é o cara responsável pelo calendário. Ele tem que cuidar direitinho da sua atividade, da organização e do tempo de descanso das equipes. Tem atletas que vão estourar, porque vão jogar em menos de 72 horas. Vai estourar lesão, joelho, tornozelo. Isso prejudica o clube, prejudica uma campanha, o atleta individualmente. Cuidado! Vou dar de novo o nome. Júlio Avelar. Faça as coisas corretas. Tite foi para cima do diretor de competições da CBF, o senhor Júlio Avelar. E o Luiz Carlos, gerente de futebol do Flamengo, disse que o clube é o mais prejudicado. E criticou a falta de isonomia da CBF. O Luiz Carlos disse, são 11 jogos que vamos ter esse desequilíbrio sem os selecionáveis. Isso vem acarretando atletas sendo expostos, correndo riscos de lesões. Vamos agora para o segundo jogo, em que jogamos com 66 horas de intervalo. Jogamos na casa do Atlético Paranaense, 66 horas após o jogo contra o Grêmio. Agora vamos jogar um clássico contra o atual campeão da Libertadores, que é o Fluminense. Novamente com 66 horas de intervalo. Contra uma equipe que terá um dia a mais de descanso. Bom discurso do Tite. Foi muito bem. Bom discurso do Luiz Carlos, gerente de futebol do Flamengo. Foi muito bem. Mas o jurídico do Flamengo está fazendo o quê, porra? O Flamengo sendo prejudicado na arbitragem. O Flamengo sendo prejudicado jogando no intervalo de menos de 70 horas. 66 horas de novo. Jogou assim, do jogo do Grêmio para o Atlético Paranaense. Vai jogar assim, agora, do jogo do Bahia para o Fluminense, para o Clássico de domingo. Cadê o jurídico do Flamengo? Tem jurídico? Estão fazendo o quê? Que não tomaram uma atitude. Fazer jantar é mole. Para declarar apoio à presidência, à campanha eleitoral. Porra, tem que bater de frente, tem que brigar, tem que mostrar força. O Flamengo tem que ser Flamengo também no bastidor. Se o Flamengo não mostrar força nos bastidores, não adianta. Vai ser prejudicado todo jogo. Todo jogo vai ser prejudicado. O Flamengo tinha que entrar no STJD, porra. E denunciar tudo isso. Tudo isso está aí. Só não vê quem não quer. O Fluminense, com um dia a mais de descanso, pode parecer que não. Mas faz muita diferença. O Flamengo, que já é o clube mais prejudicado durante a data FIFA. O nome já diz, data FIFA. Para tudo. É seleção, é Eurocopa, é Copa América. Não pode ter jogo. E tem. Aqui é o único calendário que continua. Copa América estreou ontem, com o jogo da Argentina. E estava tendo o jogo do Flamengo, o mesmo tempo do jogo da Argentina. Daqui a pouco tem Brasil em campo. Vai ter jogo do Campeonato Brasileiro, na mesma hora que o jogo do Brasil. É uma loucura isso. Então, chega. Flamengo vai na CBF, não resolve nada. Vai no STJD para ver se resolve. Se não resolver nada, vai à FIFA, porra. Chega na FIFA. Fala assim, o Brasil é uma vergonha, uma loucura o calendário lá. Os caras não fazem nada, vai estourar atleta. É o clube que paga o salário do atleta. O clube já perde atleta para a seleção. O calendário não para. Vai à FIFA. Foi na CBF, não resolveu? Foi no STJD, não resolveu? Vai à FIFA. É uma dica aqui que eu estou dando para o jurídico do Flamengo. Tem que fazer alguma coisa. Do jeito que está, não dá. Eu acredito que a gente vai ser campeão. Mas a gente vai ter que trabalhar muito nos bastidores. Porque tem clube aí, tem clube da Série A fazendo vigília na CBF. A dona Leila foi lá quarta-feira. Ela pensa que a gente não está ligado. Está todo mundo ligado no Palmeiras. O Palmeiras foi quarta-feira na CBF. No mesmo dia em que o jogo Palmeiras e Corinthians foi alterado e ainda tiraram o jogo de 11 horas da manhã. Só o Flamengo pode jogar 11 horas da manhã? Que loucura é essa? Que absurdo é esse? Porque eu não vi nenhum clube jogar 11 horas da manhã. Só o Flamengo. Contra o Botafogo. Então, o Palmeiras, qualquer coisinha, vai lá na CBF e reclama. Muda tudo. Tudo muda. O Atlético Mineiro foi prejudicado contra o Palmeiras. Dentro da sua casa, lá na Arena MRV. Ontem, outro escândalo. O Gabriel Menino dá um soco na cara do jogador do Red Bull Bragantino. Na frente da bandeirinha. E não acontece nada. Parece que os caras apitam os jogos do Palmeiras com uma venda nos olhos. Sempre quando é a favor do Palmeiras. Porque quando é o time adversário que está jogando contra o Palmeiras, a arbitragem dá tudo. É inadmissível, gente. O Flamengo tem que tomar uma atitude. E nós estaremos aqui, do lado de cá, observando tudo. Ontem, o seu Braulio da Silva Machado inventou uma falta do Léo Ortiz. O Léo Ortiz não teve o contato para fazer falta com o jogador do Bahia. E mais absurdo ainda, o Braulio da Silva Machado deu uma falta inexistente e já veio com o cartão amarelo na mão para amarelar o Léo Ortiz. E aí, o que ele faz? Isso no início do jogo? Ele segura o Léo Ortiz, que já está ali atuando improvisado, como volante. E aí, com o cartão amarelo logo no início do jogo, o cara fica como amarrado, de mãos atadas. Não pode chegar num lance mais forte. Não pode tirar uma bola, porque pode receber um segundo amarelo e ser expulso. Igual aquele árbitro lá, que apitou Atlético Mineiro e Palmeiras, que o Hulk fez a falta, tomou o amarelo, se levantou, botou a mão para trás e falou assim para o juiz. Professor, por que eu estou tomando amarelo? Eu queria entender por que. Aí ele foi, deu o segundo amarelo e expulsou. E relatou na súmula que foi xingado pelo Hulk. Mas, graças à leitura labial, o Hulk estava certo. O Hulk foi inocentado. Então, o que está acontecendo com a arbitragem do futebol brasileiro? A cada ano é pior. Isso aí a gente sabe. Mas agora parece que passou dos limites, amigo. Passou dos limites. E tem essa outra reclamação aí do Flamengo cobrando isonomia, que o clube mais prejudicado é o Flamengo. Eu repito. Nós vamos com tudo rumo ao título. Mas a gente vai precisar trabalhar e muito nos bastidores. Bom, na zona mista, desculpe o desabafo. Davi Luiz falou sobre a força mental do time e precisa ainda ver. Precisa ter muita força mental. Precisa e como precisa. Esse poder de reação aí do Flamengo é força mental, cara. É força mental. É não desistir nunca. É acreditar sempre. Vamos ouvir o que falou o Davi Luiz na zona mista. Ele disse o seguinte, olha. Independentemente de pegar um adversário muito qualificado, a gente tem mantido a crença no plano. E isso nos traz uma força mental. Emocionado com a vitória dramática, autor do gol, do segundo gol, o Davi destacou aí a força do elenco do Flamengo, que perdeu cinco jogadores convocados para a Copa América. E nos três jogos sem os selecionáveis, até o momento, o time conquistou sete dos nove pontos possíveis, o Davi disse. No último jogo contra o Atlético Paranaense, foi com o Everton Araújo, um menino de ouro, um menino que trabalha todos os dias para crescer, para melhorar, quietinho. Sabemos que o futebol nos dá muitas mensagens. Aquela mensagem foi uma mensagem muito importante para nós, que sempre acreditamos na força do grupo. O Tite sempre frisa muito isso. Para ganhar um campeonato, você precisa de mais de 20 jogadores. Então, graças a Deus, as coisas têm acontecido melhor. Não só para mim, mas para todo o elenco. O defensor do Flamengo também comentou sobre a estratégia do time contra o Bahia. Ele disse, hoje jogamos contra um time muito qualificado. O Bahia fez um grande jogo. O Bahia teve o controle da maior parte do jogo. A gente fez o jogo com uma estratégia totalmente diferente. Uma estratégia mais sem a bola e tentando ser mais letal. E a gente conseguiu fazer isso logo no final da partida. Com a vitória sobre o Bahia, o Flamengo chegou a 21 pontos e lidera o Campeonato Brasileiro. O time volta a campo domingo contra o Fluminense no Maracanã. Bom, gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo por conta do meu desabafo, mas eu não podia deixar de falar aqui tudo isso que está acontecendo, porque eu acho uma sacanagem o que fazem com o Flamengo. Todo ano é isso. Uma reviravolta. O Hugo Souza, que surgiu no Flamengo com status de revelação, virou titular aos 21 anos e acabou perdendo o seu espaço, foi lá para Portugal e está terminando agora o contrato com o Chaves no fim do mês. Ele retorna em julho ao Flamengo. E o Clube Rubro Negro não descarta a permanência, mesmo em meio a sede de outros clubes. Tem seis clubes interessados no futebol do Hugo Souza e o Bruno Spindle, diretor executivo, ele foi perguntado e revelou que o Flamengo recebeu sondagens pelo goleiro, que teve destaque aí na Europa, mesmo com o rebaixamento do clube português. O Flamengo aguarda uma proposta oficial para analisar a situação. A permanência no elenco não está descartada, gente. Então a gente pode ter uma reviravolta com o Hugo Souza. O Spindle disse que tem muita sondagem, muita sondagem mesmo, mas sem proposta. Tem muito clube ligando interessado. Sei lá, uns seis clubes, mas a proposta no papel ainda não chegou. A gente vai analisar. Ele foi rebaixado, mas fez bons jogos lá. O jogo contra o Benfica, que se não me engano ele pegou três pênaltis, acho que é por isso que os clubes têm ligado para entender a situação, mas ainda não enviaram uma proposta. Bom, um dos clubes interessados no Hugo, que a gente falou aqui em alguns vídeos passados, é o Corinthians. O Corinthians tem interesse sim no Hugo Souza. O Gé apurou que o Flamengo tem expectativa de que os paulistas enviem uma proposta de compra pelo goleiro. O Flamengo pode até emprestar novamente o Hugo, mas não seria assim muito interessante. Lembrando que o Flamengo tem aí no elenco dois goleiros de destaque, o Rossi e o Matheus Cunha, e tem o Diogo Alves, que é o jovem de 20 anos, que vem sendo relacionado aí para os jogos. A decisão de permanência ou não do Hugo no Flamengo será a partir de uma avaliação da comissão técnica, ou seja, então quem vai dar? A palavra final vai ser o Tite. O Hugo Souza tem contrato com o Mengão até 2025, né? Vamos ver então o que vai acontecer aí nessa história. Pode acabar em reviravolta e o goleiro continuar no Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Hugo Souza, hein? Permaneceria com ele ou não? Rapaz, quem era apaixonado pelo Hugo Souza, pelo futebol do Hugo Souza, era o Paulo Souza, né? O Hugo virou titular com o Paulo Souza, e aí o Paulo Souza acabou caindo. Enfim, coisas do futebol. Gente, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante. Seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!